Empoleirada na encosta de um monte escarpado de granito, Monsanto ergue-se com altivez e orgulho. Uma aldeia singular do concelho de Danhá Nova que, em 1938, conquistou o título de aldeia mais portuguesa de Portugal num concurso promovido pelo Estado Novo. Para mim é uma aldeia maravilhosa. Tem esta formação que é única, que se ergue este monte no meio desta campina e a própria aldeia, conforme se encaixa neste monte, é fantástica. Icone turístico do país, Monsanto continua a arrecadar títulos. No ano passado, foi eleita pela Associação de Agências de Viagem do Japão como uma das 30 aldeias históricas mais belas da Europa, sendo a única representante portuguesa. É um dos geocítios do Geoparque Natortejo, o primeiro geoparque português. E, obviamente, que tudo isto conta para que Monsanto realmente tenha tantos visitantes. A origem de Monsanto é antiga. Com vestígios de presença humana desde o Paleolítico, foi doada por Dom Afonso Henriques à Ordem dos Templários após a sua conquista aos Mouros, em 1165. Monsanto também é terra de adufes, um instrumento milenar típico da região. E de marafonas, bonecas de trapos, sem olhos, nem boca, nariz ou ouvidos, que estão associadas ao culto da fertilidade. Ai, não tenho olhos, nem boca, nem ouvidos, mas não, não vou contar. Ela assim contava o que se passava e assim não conta nada. Começaram a pular e até as punham de cima da cama. Antigamente vestiam a marafona e punham-nas de cima da cama. E então, começaram a dizer, daí, também dava origem para ter os meninos. Rica em história e em tradições, Monsanto foi capaz de manter toda a beleza das suas casas e monumentos. A gastronomia tradicional também ganha lugar de destaque, sobretudo a Perdiste Escabeche, prato finalista das sete maravilhas da gastronomia. Temos aqui os pratos, praticamente todos, da região. Temos a moçada com laranja. E temos as papas de calô, que é um prato doce tradicional aqui de Monsanto. Monsanto tem um cariz tão especial, uma conjuntura fantástica, um enquadramento maravilhoso.